Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho da compatibilidade da placa de vídeo e o Lumion Porque provavelmente já aconteceu isso daqui na hora de renderizar Os passos normais, você escolheu qualquer cena que você quer Apertou lá o botão para renderizar Escolheu o nome Porém, ao começar o render A imagem ficou mais ou menos assim, toda preta Isso ocorre por diversos motivos E um deles pode ser um mecanismo que restringe alguns programas de rodarem com a placa de vídeo A fim de poupar energia Para resolver isso, você deve fazer a seguinte coisa Ir lá no seu desktop Para placas de vídeos AMD, você deve fazer o seguinte procedimento Botão direito E clique aqui nessa opção Vira aqui em aplicativos em execução E mudar para aplicativos com perfil instalado Clique depois em procurar E vamos lá onde o Lumion está instalado Neste caso aqui, clico em meu computador Disco local Equivos de programas Lumion 6.0 E clico aqui no executável do Lumion Dou um abrir E mudo ele aqui, caso não esteja Para alto desempenho E agora vamos fazer o teste aqui no Lumion Mesmo procedimento Clico aqui na foto Escolhe lá o render que você quer E vou renderizar 3D01 E começa Perceba que agora a placa de vídeo Atribuiu o Lumion ao seu processamento Já para placas NVIDIA Botão direito Painel de controle NVIDIA Depois aqui em processador gráfico preferido Você mude para colocar processador NVIDIA De alto desempenho Feito isso Clique aqui em configurações do programa E clique em adicionar Mesmo procedimento do outro Procurar Vai lá na sua pasta Onde o Lumion está instalado Neste caso assim dois pontos Arquivos de programas Lumion E o executável do Lumion Pronto Só dá um aplicar E ele está atribuído para a sua placa de vídeo Porto Para que, por favor, tubo Escrând no tomo Veja E Os títulos iem E Veja 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 Obrigado.